Este aparelho é chamado Dermaroller. Ele serve para fazer microagulhamento na pele. Quando utilizado na cabeça, o microagulhamento ajuda no crescimento de cabelo novo e fortalecimento de cabelo já existente. Para utilizar o Dermaroller, é importante higienizá-lo mergulhando as agulhas em álcool 70%. Depois de seco, role o Dermaroller 5 a 6 vezes de frente para trás e mais 5 a 6 vezes de um lado para o outro na região que notou perda ou enfraquecimento dos cabelos. Estudos indicam que o microagulhamento, mesmo quando feito sem outro tratamento associado, faz o cabelo engrossar e crescer. Após a utilização, é importante dar um bom intervalo para a próxima utilização e deixar a pele se recuperar completamente dos microfuros causados pelo Dermaroller. O Dermaroller está disponível em várias medidas de agulha. A recomendada para utilização no couro cabeludo é de 0,5 mm. Para melhores resultados, é indicado associar o tratamento do Dermaroller com minoxidil ou tônicos capilares. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo e na seção de comentários, todos os produtos que eu uso para combater a queda capilar. Lembre-se sempre de consultar um dermatologista. Lembre-se sempre de consultar um Why? O Poisson